Imagine se você tivesse a oportunidade de trocar um negócio que não está dando certo, por um outro já encaminhado, de sucesso. Fácil, né? Agora imagine mais. Pense em investir no negócio falido, pois olha como apostar e recuperar o negócio em baixa é o assunto do Rumo Certo de hoje. Para essa conversa eu convido o Gustavo Freitas. Gustavo é advogado, tem especialização em gestão empresarial e é sócio do Mercadão dos Óculos. Gustavo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você pela disponibilidade de conversar com a gente, pela sua gentileza de trocar informação, conhecimento. E antes de a gente começar a nossa conversa propriamente, Gustavo, queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, do trabalho que você desenvolve hoje no Mercadão dos Óculos. Perfeito. Hoje eu sou o CEO do Mercadão dos Óculos, né? Isso já há mais de nove anos, quando a gente iniciou o nosso processo de expansão, né? E com um desafio grande aí de ser a maior rede de óticas do Brasil. Então, esse é o nosso grande sonho. E aí você tem uma experiência grande e modelos de negócios, eu diria, diferenciado ou, enfim, um outro modelo de negócio, além do tradicional, que é o mercado de franquias, né? Como é que funciona? Como é que você investiu nesse negócio? Eu comecei minha vida no varejo, né? Então, passei um bom período da minha vida no varejo. Depois eu fui para a indústria e, da indústria, eu vim para o franchising. O franchising, na minha opinião, era uma oportunidade de escalar muito fácil, né? Mais fácil do que os demais segmentos. E, a partir desse momento, a gente iniciou, eu comecei minha vida no franchising através de master franquia, né? Eu fui master franqueado de algumas redes, como o Microlins, Prepara, né? Depois eu comecei a empreender como franqueador mesmo, aqui no Mercadão dos Óculos. O que você viu nesse modelo? Uma oportunidade um pouco diferente do que tinha no tradicional? O que você viu de diferencial que lhe motivou a investir nesse modelo? Sim, eu já enxergava o segmento ótico como um segmento bastante interessante e eu acredito muito no franchising como um modelo de distribuição. Então, a partir do momento que você tem um produto de boa qualidade, você consiga escalar, o franchising é uma excelente oportunidade. Então, dentro disso, dentro desse cenário, né? Eu comecei aí a levantar algumas possibilidades e foi quando me veio a oportunidade de vir a ser sócio do Mercadão dos Óculos, tanto da franqueadora quanto da loja piloto que nós tínhamos aqui em São José do Preto. Agora, Gustavo, é um desafio maior a gestão desse modelo? Quer dizer, você trabalha com os franqueados, com muito mais gente que tem que estar sintonizada com o propósito da marca, com a qualidade. Imagino que o o desafio de gestão aí de controle é maior, imagino? Com certeza. O franchising, a partir do momento que ele escala muito fácil, mas também você precisa de uma gestão mais ampla. Imagine você lidando com um negócio, gerindo um negócio e você tem aí mais de 500 sócios, né? No nosso caso, nós temos mais de 600 unidades em operação, hoje são 634 e aproximadamente 450 franqueados, porque alguns franqueados já tem mais de uma unidade, 2, 3, 4, 5 até 12 unidades dentro de um grupo só. Então, essa forma de gestão, ela precisa ser mais compartilhada, mais ampla, né? Você tem que ouvir aí as necessidades dos sócios e respeitar muito o cheiro do campo, né? Eu falo, a barriga no balcão que o sócio tem, ele tem algumas percepções que às vezes nós aqui da franqueadoras não conseguimos ter e isso precisa ser muito respeitado. E é engano do franqueado pensar que a franquia é mais fácil, né? Por alguns benefícios talvez que já tenha, né? Já tem um negócio consolidado, tocar um negócio franqueado já é, de uma franquia já é mais fácil, entre aspas, né? Porque ao mesmo tempo não impede ou não impossibilita que você tenha que estar lá mesmo com a barriga no balcão, como você diz, né? Tem que estar junto de qualquer forma, né? Gustavo, a responsabilidade também é muito maior, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O franqueado primeiro, ele precisa entender do negócio, né? Então, não adianta o franqueado falar assim, não, eu só vou investir, não vou me dedicar ao negócio, eu não vou, não quero nem saber como é que funciona. Não, não é assim. O franqueado é importante que ele tenha aí a visão ampla desse negócio e que saiba de fato operar. A partir do momento que ele sabe operar, ele consegue replicar. Então, nós temos um programa de replicação que a gente chama de multifranqueados aqui na franqueadora, onde a gente replica, né? Esse conhecimento replica esse expertise do franqueado em outras unidades. Por isso, os multifranqueados com mais de três, quatro lojas. Agora, Gustavo, qual é o momento ou o indicativo, talvez, para uma empresa, para um negócio, de que ele pode já abrir para esse modelo, que ele já pode franquear? É que você está já não dando mais conta da demanda, talvez, na sua região? É uma oportunidade de negócio numa outra? Como é que se dá esse start aí para saber? O meu negócio pode virar uma franquia e uma boa franquia? Não só no Brasil, mas até fora também, que daí já é outra questão, expansão, né? Mas, enfim, chega um momento que eu, claro, tenho um negócio, produzo, digamos, camisa e penso, essa camisa pode ir para outros lugares e preciso de parceiros para isso. É delicado esse momento? Como é que se dá isso? Você pode ter muita ânsia para esse crescimento também, né? Primeiro, como toda a base do sistema de franchising, para que você possa franquear, você precisa ter, de fato, o know-how e um negócio que seja sustentável, um negócio que esteja testado e aprovado já pelo mercado e que você possa, a partir desse momento, desse know-how, desse modelo, replicar esse modelo em várias regiões do Brasil. No caso, especificamente aqui do segmento ótico, a distribuição dos produtos óticos, o treinamento de equipe, isso tudo é um desafio. Mas, para isso, você precisa ter uma base bastante sustentável, que é, de fato, um negócio de sucesso que tenha sido testado e aprovado pelo mercado e que sobra dinheiro na mesa, né? Porque não adianta nada você ter um negócio escalável se você não tem dinheiro depois na mesa para que o franqueado possa pagar o royalty, pagar a taxa de franquia e ter o retorno do seu capital investido. Agora, como é que se diferencia no mercado tão competitivo e tão amplo também? Se a gente for falar no mercado do seu segmento de óculos, né? A gente tem muito em shoppings, enfim, nas cidades. E aí você precisa ter um diferencial disso. É preço, não é? A qualidade é mínimo, né? Nem diferenciar a qualidade hoje em dia, ainda mais uma questão dessa que trata de saúde também, bem-estar, quando se fala de, sei lá, de óculos de sol, talvez. Mas, enfim, onde é que se busca o diferencial nessa competitividade, Gustavo? Veja bem, o grande diferencial do nosso negócio hoje é o posicionamento dele. Nós temos aí um posicionamento muito firme, uma cultura bastante enraigada, que é loja de rua, tá? Na sua grande maioria, onde 95% das nossas unidades estão na rua, né? E atender o nosso consumidor da melhor forma, com a melhor experiência de compra, através das nossas marcas próprias. A partir do momento que você tem marca própria, você consegue escalar o negócio de uma forma mais rápida, você consegue escalar o negócio de uma forma mais controlada, porque a cadeia está toda na sua mão, e você consegue ofertar para o franqueado uma margem para que ele trabalhe mais tranquilamente, vamos dizer assim, uma margem maior, um mark-up maior. Pois é, né, Gustavo? Interessante como a experiência de compra se consolidou mesmo como um ativo importante aí nas vendas, né? Com certeza, e dentro do Mercadão dos Óculos a gente conseguiu transformar a tecnologia nesse conceito, em pró desse conceito, para que o nosso consumidor de fato tivesse a melhor experiência de compra de lente do segmento ótico. Então, a partir desse momento, o nosso software de oferta de produtos, de oferta de lentes, ele, através de uma anamnese rápida, ele consegue determinar para aquele cliente a melhor lente, ou seja, o cliente vai ser mais assertivo na compra. E a partir desse momento, eu também estou empoderando esse cliente a tomar a melhor decisão. Eu vou explicando para ele, passo a passo, de toda a tecnologia que tem embarcado em uma lente hoje, que não é pouca. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós temos um gap de oferta de produtos, tá? Tem lentes multifocais hoje a partir aí de R$190, R$200, isso pode chegar até R$12, R$13 mil o par de lente, né? Então, que teoricamente faria o mesmo efeito, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Então, através desse empoderamento, o cliente pode, de fato, olhar aquele produto e decidir qual o melhor tratamento, qual o melhor material que ele possa trabalhar com aquela lente, para que serve aquilo, um fotossensível, para que serve um tratamento de reflexo, enfim. A gente consegue empoderar esse cliente para que ele possa tomar a melhor decisão. Não, é uma estratégia de tanto. Eu digo pela minha dor de consumidor, porque a gente chega na hora de trocar a lente dos óculos, é um desafio, a gente não entende absolutamente nada e realmente você tem muita opção de tecnologia e aí você fica quase que pelo preço, às vezes, que de repente não é a melhor solução. Mas, enfim, quero talvez tocar um pouco mais nessa conversa no próximo bloco e falar também, que é a nossa proposta, das estratégias aí de apostar e recuperar um negócio que esteja embaixo, em baixa, para a gente falar um pouco mais sobre isso também, que foi a nossa provocação desde o início aqui. Tá bom, Gustavo? Vamos fazer um intervalo rapidinho. A gente segue nessa conversa em instantes, tá bom? Combinado. E aí, você de casa também? Combinado com você de casa. Continue com a gente aqui no Rumo Certo. Voltamos já, já. De volta com o Rumo Certo. Hoje, nós estamos falando sobre estratégias para alavancar, para investir num negócio que esteja em baixa, talvez. Está aqui comigo quem tem experiência nesse assunto, fez um investimento dessa maneira, Gustavo Freitas. Gustavo tem especialização em gestão empresarial, é advogado também, né? E é um CEO da Mercadão dos Óculos, né, Gustavo? Gustavo fala pra gente lá do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, né? E a gente estava... Estamos aqui... Diga. Estamos em São José do Rio Preto, que é a capital do franchising do interior do estado de São Paulo, aí. Olha! Só pra você ter uma ideia, São José do Rio Preto, ela é a única cidade que não é capital e que tem uma diretoria regional da ABF. Sério? Olha, que interessante. Vai citar em São José, a gente diria com a tecnologia que tem hoje, em São José do Rio Preto, em Rio Preto, com fisicamente, né? Mas, na verdade, você está aí expandindo e cada vez mais pro país inteiro e está nas principais cidades, a gente conhece, andando aí pelas cidades, a gente já viu falar muito e já viu muito o Mercadão dos Óculos. Bom, a gente falava de estratégias, né? Até terminamos o bloco falando da importância da experiência de compra, que hoje virou um ativo cada vez mais forte. Mas a nossa provocação, a nossa fala desde o início era sobre investimentos em negócios que talvez estejam embaixo, né? Que pode ser uma grande oportunidade pra quem pretende investir e mais do que isso, quem tem a coragem e visão de negócios, né? Queria entrar um pouquinho mais nas estratégias pra isso, Gustavo. Como além da visão que você teve, do encorajamento que você teve pra fazer esse tipo de negócio, e aí você disse que percebeu que precisava estruturar melhor, né? Precisava de uma gestão melhor pra que o negócio alavancasse. Mas que ponto, se você conseguiu perceber e identificar logo ali, que gap tinha pra ser feito pra que esse negócio fosse o sucesso que é hoje? Nós temos um pilar muito importante na franqueadora, que é a satisfação do franqueado, né? Então, e o que o franqueado quer? Ele quer rentabilidade e suporte. Então, esse é o grande papel da franqueadora. A franqueadora tem que estar aí implementando o seu know-how pra que esse franqueado a cada dia a mais tenha mais rentabilidade no negócio dele e sempre suportando esse franqueado de uma maneira muito próxima, ou seja, a franqueadora tem que estar próxima do franqueado. Por isso que a gente chama esse franqueado de sócio-regional, né? Então, essas oportunidades a gente enxergou logo no começo do negócio e entendemos que, de fato, nós poderíamos ter aí um grande caminho a ser percorrido e com muito sucesso, né? Mas quando você fala de suporte, nesse caso aí, trazendo pro seu exemplo, o seu segmento, é o que exatamente? É divulgação? Talvez é mais marketing? É treinamento de pessoal? Qual é o suporte que o franqueado mais demanda? É, vamos desde o começo da vida dele, né? A partir do momento que esse franqueado assina um contato com a franqueadora, ele, 95% no nosso caso, deles, dos franqueados, não tem nenhuma experiência no segmento ótico. Então, a gente já começa, desde então, a suportá-lo, ou seja, a dar toda a transferência de know-how, pra que ele possa, de fato, encontrar. Nós temos aí um manual arquitetônico bem fundamentado, desenvolvido pela Wimmer, que é uma grande empresa de visual merchandising aqui do Brasil. Esse manual arquitetônico, ele é implementado no ponto onde a franqueadora também auxiliou esse franqueado a escolher. Ou seja, o suporte, ele começa desde a escolha do ponto até layout de loja e depois passa por sugestão de estoque inicial, treinamento de equipe, treinamento e recrutamento de equipe. A partir desse momento, o franqueado já tem seu time, já tem a sua loja montada. Aí nós ficamos uma semana com ele, acompanhando pré e pós inauguração. Esse franqueado vem até a nossa sede, faz um treinamento inicial, pra que ele possa também ter conhecimento prático daquilo que ele vai operar. E a partir desse momento que a loja é inaugurada, esse momento mágico que a gente chama de inauguração de loja, o franqueado já passa a ter todo o suporte, não só operacional, comercialmente falando, mas tecnicamente e também suporte em software, suporte em marketing e o que a gente chama aqui internamente de berçário. Ou seja, a gente realmente, quando esse neném nasce, quando essa loja é inaugurada, a gente acompanha esse franqueado de muito perto. Então, todo dia o nosso departamento de berçário fala com esse franqueado, pós inauguração, atenção, acompanha os resultados dele, ajuda ele a analisar o negócio e vai passo a passo até que ele atinja a idade de seis meses. A partir desse momento, ele começa a ter um suporte mais à distância e a cada três meses ele recebe a visita da franqueadora pra ajustes finos. Ricardo, como é que é, Gustavo, desculpe, como é que é o índice de eficiência desses negócios, né? A gente fala muito quando empresas abrem o grande problema do início dos primeiros anos de gestão e de manutenção e consolidação dessas empresas. No mercado de franquias e no seu segmento, como é que é esse índice de eficiência? Esse é lógico, o problema sempre que acontece, mas com o planejamento, com gestão bem feita, se minimiza, talvez, né? E como é que acontece isso nesse segmento? Tem alguns dados da ABF e do Sebrae que vão fundamentar essa minha fala, tá? O Sebrae diz o seguinte, ó, nos primeiros três anos de CNPJ, a empresa, 45% das empresas fecham as portas, tá? Isso no mercado normal, fora do franchise, no varejo, na indústria, não importa, serviços, enfim, dentro do franchise esse número é exponencialmente menor, tá? Então a ABF nos diz o seguinte, pela métrica dela, 3%, de 3 a 5% das franquias fecham suas portas nos primeiros três anos, de fato fecham as portas, tá? Nós não estamos falando de repasse. E talvez uma das grandes ferramentas para que isso não ocorra, que não ocorra esse fechamento de loja, seja de fato os repasses. O que é um repasse? Você, um franqueado não vai bem, não se identificou com o negócio, a franqueadora se aproxima dele e encontra um outro franqueado próximo que possa assumir a operação dele. Então nós chamamos isso de repasse. Então, dentro do franchise nós temos um índice de mortalidade de empresas infinitamente menor do que fora do segmento de franchise. E no Mercadão dos Óculos isso não é diferente, né? O nosso índice de fechamento de lojas é muito baixo, abaixo ainda da expectativa da ABF. Bom, que bom. E um dos motivos desse índice é mesmo essa não identificação que você diz. Porque com todo o suporte, com todo o trabalho, quer dizer, já justifica que você já está tão pequeno, né? Mas ainda assim, dentro dessa faixa pequena, muito é de não identificação? É, eu atribuía o primeiro ponto, assim, em fechamento ou repasse de loja, é a capacidade financeira do franqueado. Às vezes o franqueado tem uma expectativa de investimento e precisa realizar alguns ativos, precisa, enfim, arrumar capital no banco e tudo mais. E às vezes ele não consegue esse recurso. Então, ou não consegue vender o imóvel, ou não consegue captar o dinheiro no banco que ele imaginava que ele queria captar. E aí ele não consegue atender a necessidade do negócio de capital. Então, isso eu falaria aí que é o primeiro ponto do motivo do fechamento de lojas dentro do franchise. Depois disso, lógico, a identificação do franqueado pelo negócio. Às vezes o franqueado, ele não é do segmento e ele não se identifica com aquele negócio. A partir desse momento, aí sim ele precisa repassar a unidade porque ninguém faz bem naquilo que não gosta de fazer. Bom, falando lá pelo lado do franqueador agora e naquela proposta nossa de investimento em negócios que estão em baixa, em aposta, em recuperação, exige, é claro, eu imagino, como deve ter sido o seu caso, investimento para uma recuperação, para um processo de recuperação. Mas você diria que é muito também de iniciativa, é muito também de postura, de visão como você teve, de que precisa mudar isso, aquilo, aquilo ali, talvez algumas coisas precisam investir, outras precisam mais demandar, talvez conversas, enfim, talvez estratégias que não sejam necessariamente financeiras. É um pouco isso também? Eu digo porque a gente volta a falar nessa mudança de comportamento, mudança de mercado, de mais valor à experiência de compra, mais valorização também do colaborador enquanto um ativo forte nas empresas, de gestão de pessoas. É uma série de coisas, mas o que eu quero saber é o seguinte, não é só investimento financeiro que faz dar certo, né Gustavo? Não, é só investimento financeiro que dá certo, que faz dar certo de forma alguma. Em relação ao investimento financeiro, você tem sempre que esperar o melhor, mas se preparar para o pior, então isso é um ponto fundamental. Agora, a visão, entender do negócio, saber aquilo que você vai fazer, calcular os seus passos e que você possa checar que você vai ter capital para isso. Então, foi isso que eu fiz quando a gente assumiu aqui a franqueadora, a gente já sabia o que precisaria ser feito, a gente já tinha identificado os problemas e onde a gestão estava cometendo alguns erros e a partir desse momento a gente fundamentou isso e planejou, a partir do planejamento a gente começou a executar. Eu te digo que tem algumas coisas que eu planejei lá atrás, há 8, 10 anos atrás, quando a gente começou o negócio e que a gente não terminou de implementar até hoje. Mas tem muitas coisas que nós já terminamos de implementar e estamos aperfeiçoando ainda mais, como é o caso da nossa universidade corporativa, que talvez seja aí o principal instrumento, a principal ferramenta de transformação e transferência de know-how. Ah é? Você vai entrar para o mercado da educação também? Me fala um pouquinho, que a gente tem um minuto e pouco, mas só para a gente instigar já com essa conversa. Não, não. A universidade corporativa que eu falo, ela é interna, ela é uma universidade para o franqueado, para que o franqueado conheça melhor o negócio dele, para que o franqueado faça a gestão melhor do seu negócio. Então, essa universidade corporativa, ela tem trilhas técnicas, para que ele conheça melhor as técnicas em ótica. Tem a trilha comercial, que ele aprenda a vender melhor e treinar a equipe de venda. Tem trilha de gestão de gente, que isso é muito importante no nosso negócio. O varejo depende muito de gente e esse time tem que estar motivado e tem que estar treinado. Nós temos uma trilha de conhecimento financeiro, para que esse franqueado possa gerir melhor o negócio dele. E nós temos muitas outras trilhas de outros assuntos aí, se a gente ficar falando dele, a gente vai precisar de uns 10 programas aí, para falar a respeito desses assuntos. Quem sabe a gente volta num próximo aí, mas é capacitação, é valorização pessoal também, na sua essência aí, né? Mas aí, você já deixou um gancho para a gente falar numa outra oportunidade, falar só sobre essa universidade corporativa aí, né? Que é a educação de alguma maneira. Será um prazer. Mas tá bom. Sim, sim, sim. Gustavo, foi um prazer enorme conversar com você hoje aqui, foi um aprendizado para a gente também. Muito obrigado, sucesso cada vez mais aí nos seus negócios. Sebastião, muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço aos nossos espectadores aí. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou com a gente aqui, pela sua audiência aqui no Rumo Certo, no canal Empreender. Volto no próximo programa, forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho